De 1998 até 2009 o turismo na Madeira apresentou resultados bastante maus, mesmo verdadeiramente negativos. Ou seja, em 10 anos a Madeira perdeu cerca de 10% da sua taxa de ocupação e o REF PAR, o preço médio por quarto, diminuiu significativamente. Ora, o sinal de alerta foi dado em 2009, quando a Madeira apresentou o pior ano de sempre, com taxas de ocupação a rondar os 50% e com um preço médio por quarto a rondar os 25€, o que é verdadeiramente assustador face àquilo que era a tradição na região autónoma da Madeira. Os primeiros 5 meses de 2010 vieram confirmar esta tendência negativa do turismo da Madeira. A Madeira resistou no mês de Maio, comparativamente aos 5 meses do ano 2009, uma redução na entrada de hóspedes em cerca de 15%, esta foi a maior redução das regiões do país, cerca de 51 mil turistas a menos e verificou também uma redução significativa no preço médio por quarto. Ora, estes dados confirmam aquilo que nós temos vindo a dizer, uma tendência para uma redução daquilo que são as principais variáveis do setor do turismo e um alerta para os decisores, para aqueles que têm responsabilidades deste mesmo setor. Nós consideramos que o setor do turismo na Madeira está numa perfeita emergência setorial, é preciso fazer muito mais do que se tem feito e é preciso olhar para o setor de uma forma completamente diferente daquela que se tem feito. Estas razões não são apenas razões externas, há algumas que obviamente conjugaram-se para estes valores, mas os dados que apresentámos, nomeadamente nos últimos 10 anos, confirmam que estamos perante uma tendência estrutural. Há falhas graves na promoção, falhas no ponto de vista daquilo que é a integração da promoção na própria internet, conforme já foi salientado por vários especialistas, há falhas graves na promoção no que diz respeito à aposta nos mercados, tem-se apostado bastante e em demasia naquilo que são mercados menos rentáveis, como o mercado espanhol e português, em detrimento de mercados mais rentáveis, como o britânio, o alemão, o escandinavo, que de facto têm perdido estadias, têm perdido hóspedes, têm-se apostado em demasia nas festas que implica, enfim, como consequência, excetuando obviamente a festa do fim do ano e a festa da flor, de resto todas as outras acabam por não ter um efeito diferenciador na qualidade do destino, têm-se tido falhas graves naquilo que é o ordenamento da própria região, transformando o destino num destino banal, sem aquilo que é fundamental, que é genuíno e a própria paisagem jogar a favor daquilo que é o turismo de qualidade, têm-se tido falhas muito graves na competitividade do aeroporto da Madeira, mantendo taxas aeroportuárias muito elevadas, e tudo isto tem levado, de facto, a que o destino da Madeira tenha-se sofrido significativamente. Ora, perante isto, o grupo parlamentar do PS Madeira considera urgente que o Governo Regional tome medidas muito sérias sobre esta matéria e, convenhamos, nós temos essa noção, não há soluções milagrosas, não há soluções que resolvam os problemas de um dia para o outro, mas temos a certeza de algo. Não compreendemos como é que um destino com mais de 100 anos não teve, desde 1975, um único documento estratégico, uma única reflexão estratégica, e julgamos que está na altura de fazê-lo. Já passou demasiado tempo, já perdemos demasiadas coisas, na taxa de ocupação, nas receitas, enfim, na vida das pessoas, que é preciso sentar à mesa aqueles que são os principais agentes económicos, sentar à mesa o Governo e poder criar aquilo que é o caminho futuro, aquilo que é o caminho para o turismo da Madeira, com uma reflexão estratégica séria, de modo a poder ter medidas alternativas para aquilo que está a se passar. Eu lembro que o PS Madeira já apresentou na Assembleia, desde há 4 anos esta parte, todos os anos, tem apresentado uma proposta para uma reflexão e para um estudo da sua natureza, de modo a apresentar um plano de atividades. O PSD tem chumbado sistematicamente. Nós consideramos que é urgente fazer isto porque o setor está a definhar e isto tem problemas na economia da Madeira, tem problemas no emprego da Madeira e tem problemas na criação de riqueza dos madeirenses. E aí Obrigado.